Tem gente que fala, eu não sou criativo, você é criativo, você só não sabe acionar a sua criatividade, você esqueceu que você é criativo. Sabe por que você é criativo? Porque você já foi criança um dia. E criança é extremamente criativa, criança pega uma capinha de celular, transforma em brinquedo, com uma garrafa d'água ou com um cartão de crédito. Então assim, você é, confia na gente que você é criativo, você só tem que reaprender como acionar a sua criatividade. A criatividade se pratica. Então quanto mais você praticar, quanto mais você usar a sua imaginação, o famoso faz de conta que a gente tanto incentiva as crianças a usarem, nós adultos também temos que usar, porque isso vai estimular a nossa criatividade, isso vai fazer com que a gente seja uma pessoa mais espontânea. E tudo isso leva a sermos menos tímidos, né? E isso também traz leveza para que a gente possa lidar com situações onde imprevistos acontecem.